Tudo bem? Eu tô com um problema, não sei se vocês podem me ajudar. Tudo bem? Eu tô com um problema, não sei se vocês podem me ajudar. Qual o problema? Tô com sede. Aqui tem água. Tudo bem? Não sei se vocês podem me ajudar. Qual o problema? Tô com sede. Aqui tem água. Tem água aí? Tem água. Quanto que precisaria pra comprar tudo? Se você vendesse tudo, daria quanto mais ou menos? Você vai levar? Não, só tô perguntando. Ah, tá. Sabe o que eu acho que a gente devia fazer? Acho que a gente devia todo mundo ir embora. Hoje meu irmão tá no hospital. Ele tá sozinho lá? Não. Não? Ficou emocionada? Ficou? Ficou emocionada. Então eu vou dar mil reais pra cada um agora, vocês vão pra casa e vai visitar o seu irmão. Ué, mentira, amor. É sério? Mil reais pra você? É sério, é sério. Mil reais pra você ver seu irmão. Mil reais pra você também. É sério mesmo? É isso mesmo. Ah, obrigada, Deus. Foi muito ruim, eu não amo. Dá um abraço aqui também, tá chorando também, né? Tchau. 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 Tchau.